Olha, estou aqui ao lado da doutora Adélia Rechambach e hoje nós vamos conversar com uma paciente dela que já está há 11 anos com a senhora, hein, doutora? Isso. E é de São Paulo, é a Meire, fica com ela. Há 11 anos atrás eu estive em um dentista em São Paulo e ele disse que eu precisaria fazer redução de maxilo e tirar osso do helíaco, dos quadris, né, para fazer enxerto. E aí eu assisti um programa de televisão na época com a doutora Adélia e eu marquei uma consulta aqui. Certo. Não precisei fazer redução de maxilo, fiz 18 implantes e estou até hoje aqui. E o grande diferencial é que a Meire, ela é de São Paulo, então ela vem de São Paulo para cá para fazer o tratamento com a doutora. Venho. Então, Meire, você indica com toda a certeza, doutora? Com certeza, com certeza. Essa é a doutora Adélia Rechambach há anos já em Curitiba e você pode ser mais um paciente feliz. Mais informações você tem pelo endereço, Avenida Vicente Machado, o número 2361 aqui no Batel. E o telefone é o 3244 4048. Faça uma avaliação com a doutora. E sorria por uma nova vida. Isso mesmo.